O governo prepara o ato em Brasília que marcará o primeiro ano do vandalismo golpista de 8 de janeiro quando se confirma a cada dia a opção que predomina no Brasil pela prática democrática que ainda está longe de expressar um modelo satisfatório com muitas e graves distorções a serem enfrentadas. É o desafio de aperfeiçoar a nossa democracia. No ambiente de agora, invertendo o de um ano atrás, há algumas constatações tranquilizadoras, como a clara posição das Forças Armadas em permanente vigilância e defesa das instituições. Mesmo as dúvidas de antes sobre essa posição já perdem sentido hoje, quando se confirma que em nenhum momento, como disse, aliás, o ministro Alexandre Moraes em entrevista que continua repercutindo, em nenhum momento o Exército flertou, expressão dele, com qualquer ideia de golpe, embora alguns de seus integrantes tenham atuado nos acontecimentos, agora investigados, e longe da posição das Forças Armadas, que cumprem com rigor a função de instituições de Estado, acima de qualquer governo. Mandeirante 7 e 6 O Conselho